Bom pessoal, fazendo um vídeo aí, o pessoal relatando que está com um problema nos, que só vai para um lado e não está indo para o outro. Aqui é um RCEG, slider, maxi plus, temos maxi slim, maxi high, fast, speed, frequências, marca boa. E o pessoal está relatando que está dando muito problema ainda, porque ela está indo só para um lado, vou pegar um controle, vou apertar, ela está vindo, só vindo para um lado, agora eu quero que vá para o outro lado. Ele vai 3 centímetros e volta de novo. Então para a gente resolver esse problema, aqui dentro, mandei e-mail para a empresa, como você pode ver aqui nessa foto. E para resolver, a empresa disse que eu tenho que tirar o jumper TPS9. A gente abre aqui essa placa, retira ela. Aqui está o jumper TPS9. O que é um jumper? Jumper fecha curto circuito. Então é mais bonito falar jumper do que curto circuito. A gente simplesmente retira ela. Ainda está ali. Daí vai e não vai. Então vamos retirar o jumper. A gente coloca aqui em uma perninha só, para não perder o jumper. E quer ver? Agora vai para o outro lado. Ó. Ó, agora foi. Agora a gente para. Agora vamos tocar de volta. Aí a gente para de novo. Paramos de novo. Então, como vocês podem ver, a empresa me mandou e-mail, estou esclarecendo a vocês. Muita gente está com problema nessa linha aqui da RCG. E aqui está resolvido. Curtam aí o vídeo. o vídeo. Esther Cairzu. E aí eu